E aí galera, beleza? Que fala? E aí, Júlio, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Eu estou trazendo aqui mais um vídeo. E nesse vídeo, esse tutorial super e mega rápido, vamos falar de como você vai assistir filmes online grátis. Isso mesmo, filmes online grátis. Como você vai assistir? Bom, primeiramente, eu vou apresentar um aplicativo para vocês, que é esse daqui, ó. Ok, daqui não vem no inicial. Ele se chama filmes online grátis. Ele é muito famoso, esse aplicativo. Ele é bem legalzinho. Ele tem muitas filmes. Você pode pesquisar também. Vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui de Jurassic Park. Pra ver uma coisa. Olha, aparece um monte de Jurassic Park. Eu escrevi errado, mas tudo bem. Vamos ver se ele aparece. Espera, deixa eu colocar direitinho aqui, porque senão não vai pegar, né? Jurassic Park. Ele procura em todo o aplicativo, quando você vai procurar. Você precisa colocar a tag muito bem, porque senão ele não pega. Ó, aqui. Apareceu. Tem Jurassic Park e três dublados. O dois. E o um. Olha que legal, né, galera? Ainda tem o Jurassic World também. Tem uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a mesma tag também. Jurassic World. Um, dois, três e... Pronto. Tá vendo, galera? Aqui aparece. Só vocês pesquisarem e vocês vão achar, tá bom? Vamos sair aqui e vou ensinar vocês como baixar ele. Bom, eu vou aqui abrir onde está a pastinha dele. Bom, vocês vão enviar meus arquivos. Primeiro vocês vão ter que baixar ele, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem baixando. Vocês vão aqui em meus arquivos, histórico de download ou downloads. E vocês apertem nele. Aqui está, ó. Você vai baixar os filmes. Você vai colocar aqui, ó. Nas permissões. E você ativa. Se tiver. Aí vocês colocam só em instalar e pronto. Eu não vou instalar porque eu já tenho. Aí ele vai vir nesse aplicativo aqui. Bom, tem muita coisa legal para vocês estarem assistindo também. É muito simples, muito rápido para vocês estarem baixando. O link está na descrição do vídeo. Só vocês apertarem no link que está no primeiro botão do vídeo. Ou até na frente do vídeo, se eu conseguir. E aqui, galera, você pode ganhar créditos. Eu não sei ainda para que servem esses créditos. Mas se você apertar em mais créditos, você vai receber mais créditos. E você ganha, né? Não sei para que serve ainda. Eu acho que era para desbloquear temas para o seu... Deixa eu tirar isso aqui. Então, você ganhou dois créditos. Aí eu acho que é para isso aqui, ó. Aí você pode mudar como você quer. Você pode colocar assim. Você pode colocar assim. Assim é mais legal. Fica bem divertido. Olha só. Muito legal. Eu acho que vocês podem colocar vários tipos de tema. Tema. Só vocês baixarem aí. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostaram, aperta no gostei. Adicione seus favoritos. E compartilhe com seus amigos para o nosso canal. Para crescer cada vez mais. Então, falou. Valeu e fui. Tchau.